Na maior cidade em extensão territorial do Espírito Santo, uma das grandes demandas é por ciclovia, já que boa parte da população faz uso da bicicleta para se locomover. Então, aí vai uma boa notícia para os linharenses. O governo municipal iniciou a construção de 7 quilômetros de ciclovia. O projeto, denominado Via Centro, vai interligar os bairros Aviso, Centro, Shell, Araçá, Conceição, Juparanã, Interlagos e Novo Horizonte. A escolha foi feita através de audiências públicas, onde nós convidamos o pessoal das bikes para participar, eles deram as suas sugestões. É uma reivindicação VE antiga da categoria dos ciclistas e também um ponto importante do plano de mobilidade urbana que a gente vem implantando em Linhares. Esperamos até o final deste ano terminar, pelo menos com a parte de ciclovias, rotativos e novas vias de fluência. Segundo a Associação de Ciclistas de Linhares, existem atualmente aqui no município aproximadamente 500 ciclistas amadores e profissionais. Isso sem falar na população que utiliza a bike como meio de transporte no dia a dia. E a construção das novas ciclovias será um alívio para quem enfrenta diariamente as ruas e avenidas de Linhares. Muitas vezes os motoristas querem mais tomar conta da rua do que a gente, então teria que ter isso mesmo, porque aí seria uma melhoria para nós, para poder a gente estar andando, né? É muito melhor para a gente andar. Aconteceu um acidente comigo, que eu estava passando na ciclovia e o cara passou por cima de mim, conversando no telefone, eu fiquei em coma. As mesmas dificuldades são enfrentadas por Jackson. Para ele, a construção das ciclovias irá facilitar e preservar a vida dos ciclistas. Eu garanto que com essa parte da ciclovia estando pronta, vai melhorar bastante para nós ciclistas. Então, na travessia nós de cruzamento, não precisar ficar subindo em calçada para se defender dos carros. As obras orçadas em quase 800 mil reais já foram iniciadas. O prazo para a conclusão é de 120 dias. Nós estamos começando pelo bairro Aviso, temos 120 dias para terminar e algo em torno de 800 mil reais.